Recentemente me perguntaram qual seria o produto Zigbee mais em conta para a gente utilizar como router, um repetidor dentro de uma malha Zigbee. Então eu fiz uma pesquisa e encontrei esse Relé Basic Zigbee 3.0. Vocês vão ver aí que ele é o que tem o preço melhor para ser utilizado como um router, para a gente repetir o sinal para vários outros dispositivos, principalmente sensores. E também ele funciona em vários hubs Zigbee. Vamos lá que eu vou contar todos os detalhes sobre esse Relé Basic. Fala galera! Antes então de eu falar sobre esse Relé aqui, se é a primeira vez que está no canal, já pensa em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue lá nas redes sociais que eu estou postando coisas novas todos os dias. Inclusive, eu estou mostrando um pouco aí do que eu tenho feito de automação aqui nessa casa e recentemente eu mostrei algumas coisas sobre a iluminação que eu estou mudando aqui, interruptores, colocando minis, relés e etc. Vamos lá! É o seguinte, primeiramente, esse mini Relé, ele é Zigbee 3.0, como eu já comentei. Ele suporta até 10 amperes, então dá para a gente ligar uma infinidade de dispositivos, né? Desde que não ultrapasse aí os 10 amperes. Ele é bivolt, funciona em 110 ou 220. É um dispositivo muito simples. O funcionamento dele é idêntico ao Sonoff Basic, né? Isso é um produto bem conhecido no mercado. Só que o Sonoff Basic, né? A versão Zigbee, ele custa aí na faixa de R$50, R$60, enquanto esse aqui custa ali entre R$25 a R$30, né? Dependendo da época que você vê esse vídeo. Claro que se o dólar der uma subida, com certeza o preço também sobe, tá? Mas esses valores são aí na data desse vídeo. E aqui então é um produto, somente liga e desliga, não faz monitoramento energético. Basta você colocar a entrada da energia aqui, né? Ele tem um input e a saída para você ligar, por exemplo, em um ventilador, em uma cafeteira mais simples e vários outros dispositivos. Você pode ligar, por exemplo, em um abajur bem simples, né? Você tem uma lâmpada, você coloca um liga e desliga ali e ele vai atender perfeitamente. O que é mais importante nesse dispositivo é que ele é um router Zigbee, né? Que ele vai fazer basicamente como se fosse a repetição de sinal para que chegue, por exemplo, no sensor de porta, no sensor de presença, que está mais longe ali do seu hub. Inclusive, né? Existem vários outros repetidores. Eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Se de repente vocês estão procurando outros dispositivos routers ou repetidores, dá uma olhada no vídeo porque tem tudo lá. São vários produtos que eu selecionei. Esse aqui é o mais em conta. Inclusive, comparado aí, por exemplo, a Thuia tem um dongle USB, que é só para repetição, não tem utilidade nenhuma. Esse aqui, pelo menos, é um relé, liga e desliga. Esse dongle é encontrado aí de R$80 até R$130, mais ou menos. Existem outras formas também de você fazer repetição. Por exemplo, utilizando um CC2531, que também tem um custo muito bom. Mas você precisa comprar mais um aparelhinho para poder colocar o firmware de router. É o próprio adaptador da Sonoff ali, no caso do Home Assistant. Também você tem que trocar o firmware e ele é mais caro que esse aqui. Então, é um dispositivo simples, liga e desliga, mas que funcionou em vários hubs. Quais seriam esses? Primeiramente, ele é da plataforma E-Link, então ele funcionou tranquilamente no hub da Sonoff, funcionando inclusive na Alexa, no Google Assistente. No hub da Thuia, também funcionou no hub da Thuia. Inclusive, foi exportado para a Alexa e para o Google Assistente. Isso foi uma coisa muito boa. No Samsung SmartFings, ou hub Aeotec, também funcionou perfeitamente. E lá também funcionam os assistentes de voz. No Home Assistant, ZigBee 2, MQTT e ZHA também funcionaram. E nos hubs da Amazon, Echo Studio, Echo Show, Echo 4, todos também funcionaram. Funcionou na Rio. Então, gente, isso aí era um vídeo bem rápido para trazer um produto muito simples, né? Que a gente faz, basta fazer a ligação aí. Já é bem conhecido de todo mundo o Sonoff Basic, então é idêntico o funcionamento, tá? Mas que realmente vale muito a pena por ter um custo muito bom e ser router aí ou repetidor de sinal numa malha ZIG. Tá bom? Então é isso. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like que você me ajuda muito. E se a primeira vez está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.